Acompanhe os principais fatos de 21 de dezembro na história do rock, agora em Rockelogia. Neste dia, em 1940, nascia Frank Zappa, em Baltimore, estado americano de Maryland. Compositor, cantor e multi-instrumentista, é considerado um dos maiores músicos do século XX. Em sua carreira, lançou mais de 30 álbuns de estúdios, sem contar os trabalhos ao vivo e compilações, junto à sua banda Mothers of Invention, passou por diversos estilos musicais, como rock, fusion, jazz e até música clássica. Apresentando letras com bastante reverência e críticas, Zappa infelizmente faleceu em 1993, aos 52 anos, vítima de câncer de próstata. Em 1968, David Crosby, Stephen Stills e Graham Nash se apresentavam juntos pela primeira vez, surgia, então, o Crosby, Stills e Nash. Em fevereiro do ano seguinte, lançaram seu primeiro álbum. Pouco tempo depois, Neil Young foi convidado para entrar no grupo, ficando Crosby, Stills, Nash e Young. Com várias idas e voltas, eles lançaram discos até 2008 e as atividades seguiram até 2015. Em 1970, Elvis Presley vai até a Casa Branca para conversar com o então presidente Richard Nixon. Ele queria se tornar um agente secreto do FBI para ajudar no combate às drogas. O que ele ganhou foi um distintivo do Bureau de Narcóticos. Acabou ficando como um agente honorário. É claro que o caso ganhou grande repercussão, o que deixou complicado um agente ser secreto, quando todo mundo já sabe, né? Enfim, em 2015 falecia Flávio Basso, também conhecido como Júpiter Maçã ou ainda Júpiter Apple. Ele estava com a saúde fragilizada e morreu por um ataque fulminante do miocárdio depois de uma queda no banheiro. Ele tinha 47 anos. Júpiter Maçã começou a sua carreira com a banda TNT, passando depois pela Cascaveletes até se dedicar à carreira solo. E estes foram alguns fatos de 21 de dezembro na história do rock. O que você achou de tudo isso? Comente aqui embaixo. Deixa seu like também. E para mais conteúdo sobre rock, se inscreva em nosso canal Rocklogia. Agora sugestões de vídeo estão aparecendo aqui, ou pode ser que não, mas continue conosco. Valeu por assistir e até a próxima. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL